Melhor do game, eu não sou gabarona, sou o mano que enrola com o que é beat The Drill. Puxa dois, corte vão na minha cola, foi fácil da bola e fizemos um deal. Onde eu troco, tô parecendo os tios, era de ser melhor, mas eu caio tão frio. A disfarça continua a ser real, sou no Facebook e mudo meu perfil. Melhor do game, eu não sou gabarona, sou o mano que enrola com o que é beat The Drill. Onde eu troco, tô parecendo os tios, era de ser melhor, mas eu caio tão frio. A disfarça continua a ser real, sou no Facebook e mudo meu perfil. Quase larguei tudo que sonhei, balançou minha mente, mas eu me contive. Perdi mais pessoas do que ganhei, perdi muito mais ainda do que as mantive. Quando mesmo eu morro, mas não tive a certeza que o mundo era falso que estive. Rodeado de gente que só diz que te ama, enquanto você vive ou convive. Com elas, deixou-me parecer qual é, mas era o começo. Até o tanto fácil, mas verdadeiro que certa gente que eu conheço. Confesso, mereço o sucesso, faço já no meço, no mesmo endereço. Mas eu culo o meço, nem percebo o terço, benção vença, só até chega o consenso que Deus paga o preço. Por isso, temo iluminar, nos guetos tamo a dominar. Com fé e fogo a culminar, porque pleno morra, só tu a raciocinar. Mas tudo na lei, das bobozeiras que falam me borrei, tal como falei. Não aceito acertar, porque na mesa de quem tem até um simples bolo errei. Melhor do game, eu não sou gabarola, sou mano que enrola com a que eu bentei the drill. Puxa dois, corte e vamo a minha cola, foi fácil da bola e fizemos um deal. Onde eu troco, tô parecendo o estilo, era de ser melhor, mas eu caio de um fio. A dispação continua a ser real, sou no Facebook, eu mudo o meu perfil. Melhor do game, eu não sou gabarola, sou mano que enrola com a que eu bentei the drill. Puxa dois, corte e vamo a minha cola, foi fácil da bola e fizemos um deal. Onde eu troco, tô parecendo o estilo, era de ser melhor, mas eu caio de um fio. A dispação continua a ser real, sou no Facebook, eu mudo o meu perfil. Então me chama maluco, porque tô batendo as ruas sem motivo. Sem pertencivo, o pânico no esquivo, no choque comigo, acabas com o adesivo. Mas relaxa, porque isso não vem a caso, tô longe da bongo, pra quem não vem a caso. Do meu bode rap, não sei quando caso, meu fio de cola, 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 ligado, ligado, ligado. De reiras que agora são meus fãs, deixa respirar, vão me superar, só quando expira. Enquanto o mundo gira, pra mim vou inspirar, moço é dinamita, e quando o laço explode, Vossos tu faz, mas que ele é tipo clode, canto e fica bem, ué, na bigode, cuspe o body fire, mas continuo cold. MC da capital, nigga das barras pesadas e tal. Minha diversão é bater instrumental, peso na consciência desse instrumental. Sempre com muito no led, posso ser um, ou sou triple, tipo edgy. Dava quer falar com o led, disse matematicamente, não tenho edgy. Melhor do game, eu não sou gabarola, sou mano que enrola, coque, bait e dedril. O chadros, corto, pão e minha cola, foi passe da bola e fizemos um deal. Onde eu troco, tô parecendo o estilo, era de ser melhor, mas eu caio de um fio. A dispação continua a ser real, sou no Facebook, eu mudo o meu perfil. Melhor do game, eu não sou gabarola, sou mano que enrola, coque, bait e dedril. O chadros, corto, pão e minha cola, foi passe da bola e fizemos um deal. Onde eu troco, tô parecendo o estilo, era de ser melhor, mas eu caio de um fio. A dispação continua a ser real, sou no Facebook, eu mudo o meu perfil. O chadros, corto, pão e minha cola, foi passe da bola e fizemos um deal. O chadros, corto, pão e minha cola, foi passe da bola e fizemos um deal.